Cúmplices, que 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 é isso aí? Você é o filho do Leonardo? Sou Mais um? Não de verdade Como não é de verdade? Leonardo tem 180 filhos Eu tô imitando o filho dele Ah, você tá imitando o filho dele E você tá imitando quem? Você Eu tô imitando a Isabela Parece, né? Bonita, né? E você tá imitando quem? Tá imitando a Priscila Priscila E você, linguista? André André Júlia Júlia E eu vou imitar a sua filha Felipe Felipe Felipe? Felipe O senhor Felipe? Não Você tá imitando? É Você imita bem? Não sabe nada Bom, vocês então são os mini cúmplices É isso aí? Isso Vocês vão Aquilo é o filho do Leonardo Parece Você também parece Você parece também A Manuela Não parece? Não 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 Você é igual ao filho do Leonardo Não para quieto Música Música Maestro Você parece tanto comigo De ser por perto Me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Canta aí, Dudu Canta, Dudu Você tá aqui ou não tá aqui? Deixa eu ver Música Quem que tá aí? Quem tá na televisão? Música 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 Ó, aqui o batrão fazia certinho Música 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 Música